Ele roga aos irmãos de Tessalônica, a que eles reconheçam os que trabalham entre eles e que presidem sobre eles no Senhor e vos admoesto, então Paulo está dizendo que é preciso que a igreja reconheça aqueles que trabalham entre elas, entre elas, e entre aqueles que trabalham na igreja, porque Paulo estava pedindo isso logo nesses dois versículos aqui, no encerramento da carta, nos preceitos finais, ou melhor, nos encerramentos da carta, porque se você observar a primeira epístola dos Tessalonicenses, a segunda epístola dos Tessalonicenses, está rondando pela igreja, alguns líderes gnósticos e judaizantes, judeus, que estão tentando escravizar os irmãos, a filosofia deles, a interpretação deles, ao entendimento deles, e como Paulo sabia que a igreja tinha líderes fiéis, tementes a Deus, que não exploravam o povo, mas que tão somente queria conduzir o povo, na palavra do Senhor para a salvação, então Paulo pede aos irmãos que reconheçam o trabalho desses líderes, Paulo pede aos irmãos que além de reconhecer o trabalho desses homens, desses líderes, eles também devem, também dos líderes e dos que presidem sobre eles no Senhor, nós temos na igreja líderes hoje, nós temos na igreja pessoas que presidem sobre a igreja hoje, temos, cada igreja tem sua liderança, cada congregação tem sua liderança, cada congregação tem aqueles que presidem sobre eles, Deus, sempre em toda a história, Ele levantou líderes sobre o seu povo, nós vamos olhar por exemplo, o primeiro homem que Deus chamou para iniciar uma nação, Abraão, Deus já colocou Abraão ali como um líder, depois de Abraão veio Isaac, Deus já colocou Isaac também como um líder, depois de Isaac veio Jacó, Jacó também tornou-se um líder, o líder que levou a nação, lá para a terra do Egito, por intermédio de José também, que era filho dele também, tornou-se um líder, sobre o povo, passaram 430 anos lá, e para resgatar aquele povo, Deus levantou quem? Um líder, Moisés, Rosmeta fiada, Deus levantou um líder, Moisés, e ao caminhar com esse povo, durante quase 40 anos, ao chegar à margem do Rio Jordão, já na terra de Canaã, antes deles atravessar, Moisés morre, e o povo diz, e agora o que é que vai ser de nós? E Deus, deixa o povo sem líder? Não, levanta quem Rosmeta? Josué, não é meu diabo? Aí Josué vai, estabelece o povo, na nação, distribui as terras e tal, no final ele encerra o livro dizendo, olha, eu e a minha casa não serviam ao Senhor, Josué morre e comete um grande erro, esquece de levantar um líder, aí você vai ler o livro de Juízes, e o livro de Juízes é um livro de derrotas, porque não havia líderes, e o povo fazia o que queria, e o povo ia vir e pecar, porque não havia uma liderança, e quando o povo pecava, Deus enviava os inimigos, e muitas vezes eles passavam de 7 a 20 anos, escravos dos inimigos, até que eles, pela pressão tão grande, clamavam ao Senhor, e Deus para libertá-los, fazia o que? Enviava um anjo, Deus descia do céu a terra, não, Deus levantava um líder, aí você vai ver, dentre os líderes mais famosos de Juízes, que é claro que eu não me lembro de todos, você vai ver Jefté, o filho de uma prostituta, você vai ver o namorador Sansão, o garanhão Sansão, você vai ver Jair, você vai ver Baraque, e aí você vai vendo, irmão ali, Deus levantava, Gideão, Samuel, o último dos juízes, inicia-se depois de Samuel, é o último juiz, e quando morria aquele juiz, aí Deus levantava o juiz, para conduzir o povo, liderando o povo, ensinando o povo que era correto, quando o juiz morria, também errava e não levanta outro, quando ele morria, o que é que acontecia? O povo se dispersava de novo, ou seja, isso nos mostra, o povo de Deus, sempre foi guiado, por líderes que Deus levantou, o povo precisa de líderes, não de líderes corruptos, não de líderes gananciosos, mas de líderes que temam a Deus, e que simplesmente conduzem o povo na palavra do Senhor, qual o problema nisso? você vê algum problema em ter uma liderança? em ter um líder, alguém que vai te ensinar a palavra, alguém que se você, cometer um pecado grave, ele possa chegar para você, te repreender, te disciplinar, te corrigir, pelo amor de Deus na tua vida, para você se consertar e não se perder, não há problema nenhum, líder só dá problema, sabe para quem? o Auricel lembrou muito bem, para Corá, Datã e Abirão, aqueles lá que se rebelaram contra o líder Moisés, no meio do deserto, e Deus abriu a terra e engoliu eles, foram comidos crues pela terra, então irmãos, Deus, aí você vem, os juízes, aí termina o período dos juízes, aí o povo pede um rei, Deus dá a eles um rei, que é Saúl, o primeiro rei, começa o início da monarquia em Israel, alguém disse que terminou, que encerrou, um teólogo falou que, quando terminou o tempo dos juízes, encerrou o tempo do governo teocrático, eu discordo completamente, porque o governo teocrático continuou, apenas com a mudança da figura do líder, que não era mais o juiz, agora era o rei, e aí meu irmão, aí Deus começa a levantar líderes ali dentro, Deus levanta da vida, levanta Salomão, e aí vai, passa-se os anos, chega o novo testamento, aliás, o povo foi levado cativo, pela desobediência pelo pecado, porque também havia líderes ruins, foram levados cativo, uns para o cativeiro assírio, outros para o cativeiro babilônico, passaram 70 anos lá, depois para voltar, chegou o tempo, cumpriu o tempo que Deus tinha determinado, 70 anos, no ano 444, a última leva de volta, estando para Jerusalém, o rei sírio, o rei Darius, rei da Pérsia, que agora era o império do momento, assinam cartas, e liberam o povo para ir, o último é aquele Artaxeste, o Xerxes, Achoeiro, Achoeiro, e aí Deus vai levantar o povo, para levar de volta, o que Deus faz? Deus levanta Esa, levanta Nemias, levanta Josué, levanta líderes, e o povo vai, reconstruir o templo, reconstruir, tinha se destruído, pelo império babilônico, no ano 586, reconstruir o templo, reconstruir as muralhas, se estabelece novo como nação, aí está aí no período interbíblico, que é esse período de Malaquias, até, na nossa Bíblia, de Malaquias até Mateus, período interbíblico, período de 400 anos de silêncio, não é que a humanidade parou, silêncio profético, que Deus revelasse em alguma coisa escrita, aí chega, período da igreja, Novo Testamento, Cristo vai, morre, chega o período da igreja, morre, ressuscita o período da igreja, aí Deus levanta, 12 líderes, desses 12 líderes, Deus, entre eles está Paulo, também envolvido depois, que Deus começa a acrescentar mais líderes, e esses líderes começam a andar pelo mundo, pregando o Evangelho, abrindo igreja, e estabelecendo líderes, sobre cada igreja, que eles levantam, você vê Paulo escrevendo para Tito, logo no primeiro capítulo, o que é que Paulo diz? Pô Tito, para isso mesmo eu te deixei aí, na ilha de Creta, para que Paulo? Para que você estabelecesse líderes, em cada igreja, presbíteros, dirigentes, em cada igreja, então meu irmão, ah, é necessário, que haja, uma liderança, e a Bíblia diz, irmão, conselhos práticos, Paulo diz, eu rogo a vocês, que vocês, que vocês reconheçam, os que trabalham entre vós, no Senhor, e que presidem sobre vós, no Senhor, se a Bíblia manda a gente honrar, até os líderes seculares, não manda? A Bíblia manda, o escravo honrar o patrão, você vai ver isso, Paulo falando isso, escravo, honra seu patrão, seu Senhor, Paulo manda a gente honrar, até as autoridades seculares, o imperador, o governador, os prefeitos, e manda, se submeter às autoridades, e Paulo, nos ensina, nos orienta também, a, reconhecer, os nossos líderes, isso não é, se fosse estudar, só isso aqui hoje, só esse ponto aqui, a gente ia para outras passagens, onde Paulo diz, nós temos que tê-los em, em duplicada honra, em grande estima, e muitas outras coisas, que ele fala, mas, isso é um conselho, e diz que deve tê-los, em grande estima, e amor, por quê? Por causa da obra, que eles fazem, e tem um paz entre vós, olha o conselho de Paulo, irmãos, nós temos líderes aqui, Deus me colocou aqui, pela misericórdia dele, como líder do ministério, Deus colocou, o presbítero Felipe, como líder, na congregação de Paz Sara, Deus colocou, o diácono Calbi, como líder, na congregação de Madalena, Deus colocou, o diácono Gilmar, como líder, do departamento missionário, Deus colocou, esses homens, que estão aqui do meu lado, evangelista Eitor, evangelista Auricélio, pastor Zezinho, dentre outros aí, como uma liderança, que me ajuda, que me auxilia, a liderar a igreja, e a palavra de Deus, ensina, a igreja, que a igreja deve, respeitar, honrar, amar, ter grande estima, e, reconhecer esses homens, você tem dificuldade, para fazer isso irmãos, nós não podemos, ter dificuldade, para fazer isso, nós devemos, fazer isso com alegria, fazer isso com amor, por aqueles homens, porque a gente não sabe, o que é que esses homens passam, o preço que eles pagam, para liderar vocês, para conduzir vocês, a gente não sabe, o que é que esses homens passam, para poder, serem fiéis ao Senhor, então, é necessário isso, o segundo conselho, que nós lemos aqui, é que Paulo diz, tem um paz entre vocês, eu estou lendo irmãos, um livro da editora Paulo, que é uma editora católica, e ela, eu ganhei esse livro de presente, Os Padres da Igreja, e lá está, Inácio, de Antioquia, lá está, aliás, Inácio, é, é, Inácio de Antioquia, e uma das preocupações, de Inácio de Antioquia, lá está Policarpo de Esmirno, no livro que eu estou lendo, lá está Clemente de Roma, tinha Clemente Romano, tinha Clemente de Alexandre, e lá está Clemente de Roma, e lá está aqueles homens, preocupados com a coisa, com algumas heresias, que rondavam ali, naquelas regiões, alguns deles, vinham da África, outros, escrevendo carta, para quem estava, na região da Ásia Menor, e preocupado, com as heresias, e havia dentro da igreja ali, pessoas, que não estavam, é, concordando, com a liderança, com o presbitero, que estavam se opondo a eles, levantando contra eles, e nasce de Antioquia, Clemente Romano, escreve nos irmãos, não se oponham, à liderança de vocês, respeitem eles, obedeçam a eles, nós vamos ver, Paulo escrevendo, para os Corimbeiros, a carta de Paulo ao Coríntio, aliás, segunda carta de Paulo ao Coríntio, um dos assuntos principais, do tema, de segunda carta de Paulo ao Coríntio, é, a oposição, de uma parte, de crentes, que tinham ali, que, não aceitavam, a liderança de Paulo, não aceitavam, a liderança de Paulo, e Paulo escreve para eles, olha, eu vou com vocês, como? Eu vou com o Vara, eu vou com o Amor, como é que vocês querem que eu vá? Porque, se existem alguns apóstolos por aí, eu também sou apóstolos, igual a eles, eu tenho um selo do meu apostolado, e Paulo vai falando, e tem até momento, que a gente acha, que Paulo está sendo arrogante, mas não, mas ele está apenas, defendendo o ministério, que Deus deu a ele, nós vamos lá para, segundo é terceira pista de João, e nós vamos ver, que há um cidadão, ali dentro da igreja, que quer ter a primazia, da liderança, que não está recebendo, os pregadores, que João envia para lá, e as cartas, que João mandava para a igreja, ele jogava fora, escondia, fazia alguma coisa, destruía as cartas, e João disse, que quando fosse lá, ia confrontar ele, pessoalmente, diante da igreja, para as pessoas, saberem quem era ele, porque ele não era um líder de Deus, então os apóstolos, passaram por isso irmãos, e eles pediam ali, aquele cuidado, para que eles, para que a igreja, reconhecesse aqueles homens, e qual era a preocupação, da igreja reconhecer aqueles homens, para se tornar um capacho, de líder, não, ai agora os crentes, tem que ser o capacho, da liderança, não, quem for, vai ser um bobão, como tem muitos por aí, tem pastores por aí, que são dominadores, e Tiago fala lá, na epístola deles, aliás, Pedro fala na segunda epístola dele, dizendo que, os líderes, não conduzem a igreja, como se fosse o dono do rebanho, porque tem líder, que pensa, que é dono do rebanho, tem líder, que está em uma igreja, heréia, apóstata, e quando Deus abuso, ele diz, que ela vai sair de lá, ele diz, se sair daqui, vai ser amaldiçoado, ele diz, não meu amigo, amaldiçoado, eu estou aqui, no meio dessa macumbaria aqui, e não tenha medo não, que a macuma desses camaradas, não pega, porque líder, que é líder de Deus, não age dessa maneira não, outro dia, uma irmã, uma irmã atordoada aí, que não sabe o que quer da vida, foi visitar uma igreja, heréia, ejacular, aí o pastor diz lá, se você não der seu disso, você está amaldiçoado, aí chegou aí, pastor, pastor, olha por mim aqui, pastor, não, eu fui para a igreja ali, pastor, disse que estava amaldiçoado, e eu fiquei meio tonto, não sei o que, papapá, ppp, gente que não cresce no conhecimento, gente que vive, né, que não quer compromisso com a palavra de Deus,